Deixa o like, meu mano, e se inscreve, vai me ajudar bastante, tamo junto. Hiopa, meus nobres, bom, mano, LAN aqui mais uma vez, tá ligado? E dessa vez aqui vamos estar trazendo Mercenário Immortal, Deadpool do Kaito, velho. Então só bora, mano, tem 3 minutinhos, então essa aqui vai ser rapidinha, mano, rapidinha. Simbora. Isso não funcionou como... Mano, por que o Enter não dá play, velho? Isso não faz sentido. Tudo bem. Teczinha de presente na Mix Master, voz e letra pelo Deadpool, foda-se. Antes de eu ser feio pra caralho, ei, louco pra caralho, ei, forte pra caralho, ei, você é um mercenário, ei. Eu sou merda com câncer, me degrada, convidado a um programa experimental do Karada. Né, seu poder ia ser salvo, ou poderia ser morto. Por ti, eu fui torturado, modificando meu corpo. Consegui sobreviver, mas tudo isso me deixou louco. Pode me explodir inteiro, corta inteiro, eu sempre volto de novo. Sempre volta. O que não fazem basta você me pagar. Mascarado, puno e toco, espadas, bota pra quebrar. Arranque minha perna, o braço, saiba, eu sempre irei voltar. Estágua fora de controle, tem sentido ao meter. Todos os caras da minha mente sumir e restou outra. Mano, o Deadpool não é louco, né? Eu sempre achei ele, tipo, nos filmes que eu vi, eu acho que eu vi um, ou... Eu acho que eu vi os dois, e eu achei ele uma pessoa bem sensata, pra ser sincero, viu? Será que no esquadrinho ele é, tipo, biru-teté-té, tá ligado? Porque nos filmes eu achei ele bem, tá ligado? Bem coeso. Mas tudo bem. Eram quatro, agora é zero. Eram quatro, agora é zero. Eram quatro, agora é zero. Ah, tá. Parável. Perce o Marvel. Caralho. É filmeira aí. Blá, blá, blá. Mano, peraí, isso tá muito rápido. Como é que ele matou o Thor aqui? Tá, com a célula... Célula Spin é aquele lance lá do Doutor Formiga pra encolher, não é? Ô, tô muito louco. Como é que ele usou o bagulho de encolher e encolher... Tudo bem. Acho que na... Na... No quadrinho faz sentido. É, poverinho, mano. Até DC, véi? Que isso? É, poverinho, só quero liberta você. Sofrer, tô derruma a morte mental. Rapaz, a minha medita tá ali. Um erro é só a vida cursa, a vida não é justa. Se disser agora você foi. A gente tá disse ao que virou depois. Agora só... Caralho. Ele não. Mano. De da hora. Comparável. Inverso Marvel. Caralho. Que músico bom. Mano, tem um bagulho muito pica. Que no final, cara, já matei toda a Marvel. Agora serão esses babacas. Que estavam mostrando, tipo, os desenhistas e roteiristas. Daí, a última página deve ter sido o Deadpool olhando pra fora e falando... O próximo vai ser você. Tipo, o leitor, tá ligado? Nossa! Mano, que foda. Que da hora, mano. Que da hora. Muito pica, muito pica. Que louco. Eu acho que foi tipo uma historinha... Tipo a do Máscara e do Coringa, né? Que foi tipo um bagulho que não é cânone. Eu acho que não é cânone, mas... Tudo bem, mano. Tudo bem. Foi muito pica mesmo assim. Essa aqui entra pra mim como uma das 10 melhores músicas do Kaeta. Pra mim, essa aqui foi foda demais. Que musicão bom, mano. Que musicão bom. Bom, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessa obra de arte aqui. E desse vídeo. Tamo junto. E até a próxima, meus confrados. Tchau, mano.